E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês investimentos que rendem melhor do que a Nuconta. Mas isso é possível? Sim! Mas antes de mais nada, nós vamos abordar alguns temas como vantagens da Nuconta. Então, o porquê a Nuconta é melhor do que outros tipos de investimento. Então, a vantagem é você utilizar a Nuconta para fazer a sua reserva de emergência. Então, geralmente eles falam que seriam mais ou menos 6 meses do que você gastaria mensalmente. Então, vamos supor que você precise de R$3.000 por mês. Então, multiplica esse valor por 6. Então, vai ter um X valor que você deve guardar para ter a sua reserva de emergência. Então, nesse caso, a Nuconta é bom para você guardar e depositar a sua reserva de emergência. 2. Qual que é a vantagem? É por ele ter a liquidez imediata. Então, você consegue utilizar o valor aplicado na Nuconta quase que imediatamente. Enquanto que no tesouro direto você tem que fazer o resgate. Aí demora 1 ou 2 dias para cair na conta da sua corretora. E depois você vai ter que transferir para a sua conta corrente. Então, só nessa brincadeira você vai perder entre 2 a 3 dias mais ou menos. No caso da Nuconta você consegue retirar sim na hora. 3. É que ele paga mais do que a poupança. Isso eu tenho mostrado em últimos vídeos. 4. Você pode aplicar qualquer valor. Então, qualquer centavos que você estiver na Nuconta ele vai estar rendendo o 100% do CDI. Ou a taxa Selic. E ele rende mais do que os... Em alguns casos, ele rende mais do que os CDBs de bancos tradicionais. Então, vocês podem ver que bancos tradicionais, por serem instituições até que sólidas, eles vão te pagar uma merreca. Geralmente eles pagam 85% do CDI, 90% do CDI. E se você investir mais do que 100 mil reais e olha lá, o cara vai te pagar o que? 100% do CDI. Então, teoricamente ele rende um pouco mais do que CDI de grandes bancos, de bancos tradicionais. E o último é que não tem a taxa do B3, do Tesouro Direto. Pois, se você investir no Tesouro Direto, você tem que pagar anualmente 0,25% do valor que você investiu. Então, no caso da Nuconta, você não precisa pagar isso. Então, isso eu acho talvez uma vantagem. Aí, agora vamos para a desvantagem da Nuconta. Qual que é a desvantagem da Nuconta? É que ele paga menos do que os investimentos que temos nas corretoras. Por exemplo, corretoras, hoje em dia, eles estão pagando 120%, 130% do CDI. Ou eles estão pagando pré-fixado de 9% ou alguns estão pagando 12% ao ano de rendimento. Então, com certeza, comparado a Selic que atualmente está pagando 3,75%. Então, 9%, 12%, o cara está pagando quase 3 ou 4 vezes a mais. Então, essa é a desvantagem da Nuconta. Não há opção de você investir no Tesouro Direto. Pois, eu vou estar mostrando no vídeo, assim, outros investimentos do Tesouro Direto. Não existe somente o Tesouro Selic. Existem Tesouro Prefixado. Essas coisas que eu vou estar mostrando já já. Não existe opções de aplicar em fundos de investimento. Então, alguns fundos multimercados, fundos conservadores, fundos de outros grandes bancos. Então, não tem essa opção. Quatro é que não há opção de você investir em fundos de investimento imobiliário. Que está tão na moda, mas que eu, sinceramente, não invisto em fundos de investimento imobiliário. Mas, não existe essa opção. E o último, não há opção para você investir em renda variável. Que seria um compra de ações. Então, caso você queira comprar ações, assim, não há essa possibilidade. Uma vez que o próprio Nubank não é uma plataforma de investimento. Então, se você realmente quer investir, vale a pena você abrir uma conta na corretora. Que, atualmente, eu estou usando uma corretora Rico. E olha que eu não estou ganhando, assim, nada divulgando eles. É simplesmente uma corretora que eu tenho utilizado, assim, vários anos. Se eu recomendo, não sei. Vocês podem utilizar tanto a Rico, a Clear, a XP, a Modal Mais. Então, existem, assim, várias opções. Então, pesquisem bem, né? O que que eles têm, né? De taxas. E escolha a melhor corretora, tá? E na próxima tela, eu vou estar mostrando para vocês alguns investimentos que existem na plataforma da Rico, né? Vamos lá. Esse aqui é a tela, né? Do... Da corretora que eu estou utilizando atualmente, a Rico. Então, na parte da esquerda, vocês podem ver os tipos de investimento, como ações, COE, tesouro direto, renda fixa, fundos de investimento, BMF, ofertas públicas, opções. Mas eu vou estar mostrando para vocês mais o tesouro direto e a renda fixa, né? Então, tesouro direto, vocês podem ver que tem aqui o tesouro Selic, que vai vencer em 2025. Mas ele, você consegue resgatar o mais rápido possível. Ele paga a taxa Selic, que atualmente está 3,75. Então, existem outras opções, como o tesouro pré-fixado, 2023, né? Que está pagando 5,53%. Então, pô, teoricamente, ele está pagando um pouco mais do que a Selic atual, né? Tem outro pré-fixado, 2026, que vai pagar 7,75 com vencimento em 2026. Mas não vale a pena você resgatar esses aí, pois você vai ter prejuízo se houver um resgate assim antecipado, tá? E tem o tesouro IPCA, né? Que vence em 2030, que vai pagar 4,08 mais a inflação, né? Considerando assim, a inflação de 12 meses puxado em março desse ano, está mais ou menos 3,3%. Então, 4,08 mais 3,3% você vai estar em torno de 7,38%. Então, teoricamente, esses investimentos aqui, ele está pagando um pouco mais do que a própria Nuconta, né? Que está pagando o Selic. Então, esses são os investimentos. Então, juros semestrais quer dizer que cada semestre ele vai estar pagando... Vai estar caindo esse valor na conta da sua corretora, tá? E tem o tesouro pré-fixado, com juros semestrais, com vencimento para 2031, que está pagando 8,43. Então, pô, está pagando até que um pouco bem acima, né? Quase mais do que o dobro da Nuconta, né? Mas eu estou falando isso agora, pois o Selic, assim, vocês não sabem o que pode acontecer mais pra frente, mas a Selic, ele pode subir ou pode cair mais, né? E tem o tesouro IPCA, que vence em 2026, está pagando 3,58, mais a inflação, né? Que o acumulado de 12 meses estava 3,3, né? Então, você soma 3,58 mais 3,3. E tem o tesouro IPCA, né? Também que vence em 2035, 4,72 mais a inflação. E outro que vence em 2045, 4,72 mais a inflação, né? Então, esses são os investimentos, né? No tesouro direto, que você, que paga atualmente mais do que a própria Nuconta. Mas tem esse valor mínimo que você tem que investir, né? Os 30, 31 reais, 33. Então, esse é o porém, né? Você precisa ter um valor mínimo para investir. Lembrando que as aplicações no tesouro direto têm a incidência da tabela do imposto de renda. Aquela tabela regressiva, tá? Quem não sabe isso, dá uma procurada no Google, tá? E além disso, né? Do próprio tesouro direto, eu vou estar mostrando alguns CDBs, né? De renda fixa. E aqui, temos aqui vários CDBs. Então, você pode ver, assim, de cara que, pô, os caras estão pagando o quê? Quase 131%, né? Do CDI, né? Então, tá pagando, assim, um pouco mais, né? Então, tem o CDB, tem LC, que é letra de câmbio. LCI, que é letra de câmbio imobiliário. Você pode clicar em garantidos pelo FGC, isentos de imposto de renda, né? No caso de LCI, eles têm a isenção do imposto de renda, mas ele tá pagando 102% do CDI. Então, isso, pô... Ele vai pagar o quê? A Selic tá 3,75, deve pagar o quê? 3,76, mais ou menos. Então, e fora que tem o valor mínimo pra ser aplicado, que é de mil reais, né? Então, não é qualquer valor que você consegue investir. Aqui, você precisa ter um pouco mais de dinheiro antes de poder fazer esses investimentos, tá? O que mais? Aí, liquidez diária, quer dizer que você consegue resgatar o valor a qualquer momento que você quiser. Mas, nesse caso, assim, ele tá pagando 99% do CDI. Então, nesse caso, eu acredito que vale a pena você deixar na Nuconta do que você investir nesse CDB de liquidez diária, né? Então, eu não vejo, assim, tanta vantagem nesse CDB especificamente. Pois é praticamente o que a própria Nuconta faz, né? E ele tá pagando 100% do CDI. Então, é a mesma coisa. Então, eu não vejo, assim, tanta vantagem nesse caso, tá? Agora, vamos ver outros casos aqui. Aí, cliquei aqui no Garantidos no FGC e cliquei aqui pelo Maior Rendimento, né? Então, vocês podem ver, né, que tem, assim, de pequenos bancos. Banco Fibra tá pagando 131% do CDI, né? E você tem que deixar o dinheiro parado por 1.826, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. E o valor mínimo é de R$ 1.000, né? Então, teoricamente, ele tá pagando um pouco mais. Mas eu não tô falando pra investir nesse CDBs, pois tem uma outra análise que você tem que checar se realmente a empresa é saudável ou não. Então, você vai ter que fazer uma outra análise. Tudo bem que é garantido pelo FGC. Mas vocês já chegaram, assim, vamos supor que você tem um carro segurado e você bateu, né? E pra você tentar reaver o valor do seguro, é um processo burocrático, né? Não é um processo, assim, muito fácil. Então, é a mesma coisa também do FGC. Vamos supor que o banco quebrou, o banco faliu. Pra você tentar reaver o valor investido, né? Pelo FGC, vai ser um processo burocrático. Então, não confia, sim, 100%. Ah, é FGC, então eu vou investir. Não, dá uma analisada, checa se a instituição, né? Que vai estar gerando esses títulos de CDBs. Realmente, eles são confiáveis, né? Se possuem uma boa saúde financeira ou não. Mas, geralmente, esses aí que pagam CDBs altíssimos, são aquelas empresas que estão precisando de dinheiro, né? Então, geralmente, eles não estão muito bem, assim, das pernas, né? Então, é bom você fazer uma análise referente a isso. Então, qual site eu recomendo pra você analisar isso aí? Eu vou estar mostrando, assim, nos próximos vídeos, tá? Aqui não apareceu, talvez por conta do horário, né? Que eu puxei os dados, que foi lá pro final da tarde. Mas, quando eu puxei as informações bem no horário de almoço, tinha as opções de prefixado, que estavam pagando 9% a 12% ao ano. Então, prefixado, assim, é uma taxa fixa, né? Então, ele não varia. Então, são investimentos que eles pagam, assim, bem mais do que a própria Nuconta, né? Então, na próxima tela, eu vou mostrar, assim, algum site pra você fazer a consulta, né? Da instituição financeira. Vamos lá. Então, vamos pegar como exemplo. Vamos ver. Qual que eu vou pegar aqui de exemplo? Banco Pine, talvez? O Omni. Então, esse é a empresa, né? O site Banco Data. Então, tem o C6, né? Que também tinha lá naqueles investimentos. C6 é aquela empresa, assim, que tá emitindo vários cartões de créditos, né? Então, vocês podem ver, assim, o resumo, né? Da empresa, se teve lucro, qual que é o patrimônio líquido. Em 2019, vocês podem ver que teve prejuízo de 110 milhões. Então, é uma informação que vale a pena você analisar antes de você botar todo o seu dinheiro, né? Aplicado. Então, vale a pena você checar isso aí. Mas aqui não tava tão completo, né? Também porque o banco era novo. Mas vamos checar aqui o Banco Pine, né? Que também teve o CDB que mostrou bem anteriormente. Eu vou clicar aqui. Tá demorando um pouco. Caramba, tá lento aqui. Qual mais? Deixa eu ver. Tem fibra. Garantido pelo FGC. CDB. Pine. Então, tem esses dois índices, né? Que é índice Basileia e índice de imobilização, né? Aí você vê... Se tiver na área verde, é porque tá bom. Se tá no amarelo, você tem que ficar ligado, né? Então, vocês podem descer aqui um pouco. Tem uma explicação do que significa índice Basileia. E o índice de imobilização que eu vou estar mostrando já, já. E aqui você consegue ver, né? Se a empresa teve lucro. Mas vocês podem ver que desde 2016 ele tem tido prejuízo. Então, vocês podem ver o porquê dessa empresa. Ele tá pagando uma porcentagem assim bem alta no CDI, né? Então, é uma informação que vale a pena você realmente analisar, né? Aí você investiria nesse banco? É, realmente eu ficaria assim um pouco com dúvida. Mesmo que tenha a garantia do FGC, né? Então, vale a pena você ficar ligado. E aqui tem uma explicação, né? Do que seria índice de Basileia. E ao lado, o que seria índice de imobilização, né? Então, índice Basileia, quanto ele tem de capital, né? E índice de imobilização, quanto ele consegue ter, assim, de liquidez pra honrar os compromissos, né? Então, é basicamente isso. Depois que vocês dêem uma analisada referente a isso. Aí aparece, assim, o Basileia e a imobilização durante vários anos. O resultado, né? Se teve lucro, o resultado operacional. Então, tem algumas informações que eu não conheço, assim, por detalhe, né? Mas vendo, assim, por cima, você consegue ter uma pequena noção, né? Da saúde da instituição financeira. Então, é bom você dar uma checada, né? Nesse site. Tudo bem que ele não tá, assim, tão atualizado, né? Pois já estamos, assim, em 2020. Então, ele não tem, assim, a informação de 2020 atualizado. Então, você não consegue ter a informação real, né? Mas, pelo menos, você consegue ter uma noção, mais ou menos, de como tava a empresa, assim, em 2019, tá? Então, é uma informação adicional que vale a pena ser considerado. Então, tem aqui outras informações, quantidade de clientes, operações, carteira de créditos e tudo mais. Tá? Então, depois vocês dêem uma analisada com mais detalhe. Os links desse site, né? Da corretora que eu tô utilizando atualmente, estarão todos na descrição, né? Então, vamos fazer aqui uma outra simulação, né? De uma outra empresa. Deixa eu fazer aqui a busca, pera um pouco. Ah, então tem aqui outras informações, né? Do banco. Qual o crédito, qual a área que ele tá focando, né? Então, assim, tem várias informações até que interessantes. Aí, vamos ver um outro aqui. CDB Fibra, né? Que ele tava pagando 131% do CDI. Então, vamos colocar Fibra. Aí, esse... Ó, ele tá com 12%. Tá, assim, na zona amarela. Índice de imobilização 2,1%. Pelo menos, isso é até que favorável. Em 2017, ele teve, assim, um prejuízo. Mas, 2018 e 2019, ele teve, assim, um até que lucro. Então, isso até que tranquiliza. Agora, de 2020, a gente não tem informação, né? Então, é uma informação que, talvez, assim, vale a pena você considerar. Então, depois vocês deem uma olhada, assim, em todos esses dados. Eu acho que, né? Vai descendo, assim, as informações detalhadas. Eu acho que eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar, assim, bem longo, tá? Então, são essas as informações, né? Que eu achei interessante compartilhar. Referente a investimentos melhores do que a própria Nuconta. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!